Este é o Ronaldo Dias Soares, 39 anos de idade. Há uma semana, um homem está internado na UPA de Patos de Minas, à espera de uma cirurgia para resolver problemas no SINs. Uma semana é difícil, porque eu, acontece, tem dia que eu vou lá três vezes no dia, só porque eu não entro dentro da UPA. Eu aviso ele e ele sai de fora nas conversas. Ele fala, eu pergunto, Renato, como é que você está? Desse jeito, mãe. E que jeito que ele está? Com os pés inchados, ele está com o corpo inchado. Desde a internação, a família espera todos os dias por uma cirurgia. Eles falam, você está na fila, você está na fila, tem que esperar. Eu falo para ele, Renato, eu vou conversar com o médico. Mãe, com quem você vai conversar? A senhora está lá, chega um, ele vai lá me ver. E eu converso com ele, eu nunca mais vejo ele. Então eu passo o tempo inteiro falando meus problemas, perguntando para eles, e eles nunca respondem. Com o olhar amarejado, a mãe clama por ajuda. Nem corre água mais, porque eu acho que tudo que eu tinha de chorar, eu chorei no cavara do fundo. Vai ser difícil. E pensando nele assim, que ele está lá, dentro de um hospital, cheio de médicos, e ninguém faz nada por ele. Para eu falar a verdade, já me falaram, ele pode morrer. Ele não pode pegar uma infecção. E como é que você não pega uma infecção dentro de um hospital, ainda mais a UPA.